Bicacinha, tu não sei... O que agora vocês pegam a taquera? Exatamente, doutor. Eu quero ver o pipanco. E eu também. Será hein? Homem. Homem. Opa, tudo bom? Tudo bem. Como está as coisas? Tudo bom. A Arnaldo está falando, né? É. Tudo tranquilo? Tudo tranquilo. Sabe quem está falando? Diga. Ah, tu está conhecendo não, né Arnaldo? Não. Arnaldo, tu está conhecendo ou não? Não, não sei não. Não estou reconhecendo a voz não. Tem certeza? Tem certeza. Sabe quem é não? Não. É Mário. Mário? 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 Sim. O que você manda? Eu sou irmão de Dedé. Qual Dedé? Aquele que beijou tua mulher. Ah, é aquele que... O p*** de sua mãe, né? Respeito, viu? Ah, é respeito não, cabaça e vergonha. O que você quer que eu ligando para aqui? Ah, gente, espera aí. Algum dia eu liguei para você. Ligou. Hein? Algum dia eu liguei para você. Mas ligou para Mário. Liguei para p***. Pariu. Ah, está vendo? Olha, você... Deixa... Olha, você só ligue para aqui, para a casa, para a minha casa, porque não tem vergonha. Se algum dia eu ligar para você me incomodar com sua vida, aí Antônio você se incomode com a minha. Ah, não, não. Viva a minha custa. Não viva a custa de fela da p*** de nenhum. Fala embaixo. Não tem ego nenhum, viu? E cadê Mário? Que vergonha! Venha dizer pessoal mesmo, cabaça e vergonha. Fala embaixo. Vem aqui em minha casa, venha dizer a mim mesmo. Eu sou irmão de Timelo. O Brasil não é só função. Que pau vem para você. Pica-dinha, tu não são. Ei, vou ligar agora. Continuando aqui, pega aqui. Eu vou ligar o seguinte. Eu vou ligar para a Laura. Laura da Maçã, no nome dela. Da gente. Quando ela aqui, ela tem uns cabelos pecaguinhos, e todo vermelho, pinto vermelho. Aí é conhecida como pica-pau. Será, hein? Ela pede o ar. Será, hein? Será, hein? Pica-pau, cabelo vermelho, espetado. Eu vou ver que o povo está reclamando que ela está usando uma roupa muito punta. Ei, mãe. Decente, né? Uma roupa pede, bebe a goeba, que eles roubam a baju, sabe? Só uma roupa bem curtinha assim. Porque ela ainda é sexta o risco. Muita apertada. Oi. Alô, é Dona Laura? É. Está podendo falar ou estou ocupada? Não, pode falar. É Dona Laura da Maçã, no que está falando? É, com certeza. Dona Laura, olha, eu tomei coragem para ligar para a senhora. É porque é o seguinte, é um assunto até assim, meio assim, né? Que eu fico até, foi, muito, assim, altamente. Um negócio chato, é porque ficam, assim, umas pessoas tão dizendo, assim, reclamando que a senhora está usando uma roupa muito curta, indecente, assim, meio imoral. A senhora realmente está usando essa roupa curta? Não, não estou entendendo. Porque roupa curta eu não uso. É, por isso que eu estou ligando. Que algumas senhoras de família, casadas, elas estão reclamando do tamanho do traje, né, das vestes da senhora, achando muito curta. Não, senhor. Não me leve mal lhe dizer não, você está tomando meu tempo. E se for para você fazer essa ligação, para estar fazendo essas cobranças para mim, faça de conta que não esqueça, que cada cal cuide das suas vidas, que cada cal cuide das suas. Não me leve mal, não? Não, não me leve mal, não é porque é o povo, não sei não, me desculpe, é o povo. Não, às vezes as mulheres, o povo reclama, eu digo que a senhora vai mudar, vai encupidar as roupas, deixar de usar calça curta, mini saia. Não, esse jeito aí, lhe contaram mentindo. Se você quiser, agora faça, não, não tem satisfação da minha vida para dar para você, não incomoda, ninguém não vive ligando para o telefone, ninguém paga para o contato com a minha filha. Não tem satisfação para dar para você, nem o porro da rua. Que se dane. Não sei, dona Laura, é porque o pessoal fica reclamando, a senhora passou um dia desse com short da lycra, aquele short corta, aí o pessoal liga para mim para reclamar, entendeu? Está que eu vou ligar para a Telemar, eu vou saber de onde é que vem esse telefoninho, viu? Mas dona Laura, entenda, por caridade, é porque o pessoal liga para mim para eu reclamar, mas não sou eu não, é o pessoal que vem falar, vem dizer, vem comentar, aí fica caindo em cima de mim, entendeu? Mas não estou dizendo que a senhora usa roupa curta, não. Com certeza, porque minhas roupas, agora eu faço que nem o outro, minhas roupas todas são compridas, eu não tenho satisfação para dar para ninguém, agora eu faço que nem o outro. Você sabia que eu podia possessar um de vocês aí? Posso bem. Não sei, mas é porque as mulheres, o povo não tem coragem de chegar para a senhora para reclamar, aí fica me ligando para dizer isso a senhora. Com certeza, agora eu faço que nem o outro, eu não tenho satisfação, eu vivo no meu trabalho, eu entro, eu saio, não posso estar tendo telefone, uma besteira dessa, né? Não, eu também acho, por mim a senhora podia andar de biquíni e tudo, eu estou dizendo porque a senhora fica assim alterada, gritando, falando alto comigo, mas não tem nada a ver não, a senhora está chateada comigo, né? Não, você me estressou já. Eu vou entrar em contato com a Alinha, eu vou entrar para saber esse trocinho que vem. Pô, só para encerrar, dona Laura, além da senhora usar uma roupa mais longa, a senhora podia usar um boné para cobrir o seu cabelo de pica-pau? Vá tomar no c****, seu viado. Vá tomar no... procura o que fazer. Se manque dessa respeito. Pica-pau? Vai de pica-pau! Tem o pau aí da Alinha do Pica-pau. Agora disse como outro. Não, agora disse como outro, hein, mamãe? Eu disse como outro. Essa pica-pau não tem altas, curto e marciais, não. É, por isso que eu acho que eu sei que eu ligo de novo. Agora disse como outro, mamãe, não deixa ligar não. Não liga não, meu filho. Agora disse como outro, liga certo e servindo. Homem, 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 homem. Homem, homem, homem. Homem, homem. Alô. Cadê Laura, hein? Quem quer falar, hein? Sou eu, Bionô. Chame ela aí, por favor. Quem é? Bionô, eu queria saber se pica-pau tá aí. É o quê? Pica-pau. Deixa ele sair no espelho da vacina que você tá falando. Sai do telefone, chama aí pica-pau. Que pica-pau, rapaz? Peste atenção aqui pra quem tu liga. Eu não tenho nenhum pica-pau aqui, não. Mas ela não tem o cabelo igual do pica-pau. Ah, papai, que pariu. E parece também igualzinho a pica-pau. Ai, mas não pica-pau, só de a... Ah, fala embaixo, viu? Fala embaixo o quê? Respeita a polícia. Ah, mas polícia aqui, rapaz. Tem nenhum pica-pau aqui, não. Aqui é uma casa de família. Eu sei, de família de pica-pau. Ah, papai, que pariu. Família de pica-pau. É o seguinte, agora eu vou ligar. Liga lá. Liga lá, é o seguinte, eu vou ligar agora. Não espere, não, já tô aqui com os nomes de caro. Tá cercando o ouro. Alô. Alô, Alisa. Tudo bom? Oi, tudo bem. Quem é? Opa, Alisa. Aqui quem tá falando é Mário. Quem tá falando aí é Mário? É eu mesmo. Aí você quer falar com o quê, Mário? É porque você pediu pra ligar pra você, foi Jatulio Varda. Pra fazer o quê? Pra falar o quê? É porque ele pediu pra ligar pra dar um recado de Sissi. Sim, aí você quer dizer o quê? Que recado é? Pode dizer que eu passo pra ele. Não, recado de Sissi, que é amiga de Mário, que sou eu, tu não conhece não? Conheço não, nem Sissi, nem Mário, nem ninguém desses aí que você tá falando. Mas, Alisa, o nome dela é Sissi. Aquela que meteu o dedo no seu oitinho. Que o quê? Ah, aquela que deu uma dedada no seu oitinho. Ah, presta olhada. Que você não vai mandar fazer isso aí com a sua mãe, com a sua irmã. Com essa vergonha. Eu sou muito educada, mas é com quem é educada comigo, viu? E pra dar Mário? Eu na p*** que lhe pariu. Ah, nem rimou. E o Brasil para a maior dígida no país. Obrigada a vocês. Porque na gente em casa, no transporte alternativo, transporte público, metrô, no ônibus, no trabalho. Olha, é só escutar aí também. Quer afiliar sua rádio aqui na maior cadeia de humor do Brasil? Quer participar? Vá lá no site. Mussan.com.br É o seguinte, eu vou ligar agora pra Leonor. Ah. Ela é conhecida como barba ou de bote. Isso, Marinho. É mulher? É mulher. Aí eu vou perguntar por que ela terminou o relacionamento comigo por mensagem. Eu tô muito triste que a pessoa nem considera a santa gente pessoalmente conversar. Exatamente. Quer dizer, não, não vai dar mais certo, vamos dar um tempo. O senhor sabe como. É nesse negócio de dar tempo que o chifre come desmola. Oi, oi. Ela acabou por comer chifre. Ela acabou. Ela é uma mensageira. E mulher? E é joia? Eu vou ver se ela... Olha, tá chamando. Homem. É? Homem. Alô. Alô, tudo bom? Quer falar com quem? É Leonor que tá falando? É. Alô, por que tu fez isso comigo, bebê? Acabou nosso namoro com mensagem. Eu tô aqui acabado, sabia? Rapaz, tu tá ligando errado, criatura. Oi? Tu tá ligando errado demais. Ô, Lele, o que tu tá se fazendo agora é só porque acabou mandando uma mensagem. Não teve nem a consideração de vir falar comigo pessoalmente depois de tantos anos de amor. Você tá doido, viu, meu amigo? Você tá louco, louco de pedra. Lele, seja mais maduro, amor. Deixa eu dizer coisa que adolescente tá acabando namoro, relacionamento com mensagem. Meu amigo, eu tenho o que fazer, viu? Você vai me desculpar, mas eu tenho o que fazer. Lele, meu amor, me diga, eu fiz alguma coisa com você, bebê. Olha, eu não vou mais falar, não, tô desocupada, não. Eu não desocupada, não, moço. Escuta aí. Alô. Ô, ô, comigo, tá falando aí com o Leonor, porque ela passou uma mensagem pra mim. O senhor tá sabendo o que tá acontecendo? Não, 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 não. Não, não. Escute. Hum? Ela passou uma mensagem pra você dizendo o que, meu chefe? Não, ela é só com ela, que é uma coisa assim, muito pessoal, íntima, sabe? Porque ela não passou mensagem pra você. Passou. Porque eu sou o marido dela. Pronto, então pergunta aí o que é que ela quis dizer com aquilo. Com aquilo o quê? Com aquilo que ela escreveu. Ah, e quem foi que deu esse número desse telefone? Foi ela mesmo, Leonor, porque ela passou uma mensagem pra mim, aí eu já tinha gravado o número dela aqui no telefone, entendeu? E agora tá bem complicada aqui a coisa. Diz que você passou uma mensagem pra ele, com esse número. E tem que ficar tendo dois, tem que ficar com o seu casal aí. Rapaz, ela disse que não tem nada pra falar com você, não. Pronto, então bota ela no telefone pra gente acabar lá tudo. Lê essa mensagem pra mim aí, que aí eu sei se foi ela. Amigo, não leva a mão não, com toda a educação do mundo. Deixa eu falar com ela aí, com o Leonor, porque meu negócio é com ela, é uma coisa particular, que é assim, me desculpe, mas não sei nem se o senhor é o marido dela mesmo, entendeu? A gente tem que falar com você. O assunto dele é com você, porque eu não sabe nem se eu sou o seu marido mesmo. Rapaz, deve ser doido. É doido. Alô? Leonor, meu amor, tudo bom? Oi. Leonor, bebê, tu acha que eu tô mentindo em relação ao nosso amor, é? Olha, pois eu não vou dizer que você tá mentindo, não. Vou dizer que você tá é doido. Ah. Que esse telefone não tocou aqui hoje e eu não falei com ninguém. Leonor, bebê, tu tá fazendo isso só porque esse bicho velho tá aí vizinho, né, barba de bode? Eu. Sim, tu não é, Leonor, barba de bode, né? Olha, tu vai pra p*** que te pariu. Tu vai pra p*** que te pariu, cabra sem vergonha, filha a p*** sem vergonha. Barba de bode pegou. Mamãe, você acha engraçado quando o homem pega, né? É que ele é o meu e a cor. Eu acho que não vou ter mais pra barba de bode, não. Lega, 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 lega. Tá chamando, tá chamando. Homem, homem. 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 Homem, pode ficar com ela pra você, que eu não quero mais não, que ela é barba de bode. Pai, ó, homem. Ó, escuta, bicho, olha. Eu acho que tu já tá com um negócio de loucura aí, ó. Eu sou delegado da polícia, tu quer, tu quer, eu vou mandar rastrear teu número aí, aí tu vai já, eu já me entendo contigo aí. Não, pode ficar, eu não quero mais não. Olha, olha, eu sou delegado de polícia, agora tu tá falando, tu tá esculhambando com ela, olha. Seu delegado eu não quero mais não, eu não posso ficar com ela. Não, não, veja bem, olha, para de ligar pra cá, para de ligar pra cá. Mas não tô ligando não. Desliga essa porra aí, se tu não dá ligar pra cá, eu vou mandar rastrear teu número aí, eu vou mandar te algemar aí, te buscar aí. Seu delegado, o teu celular tem crédito? Ah, não interessa, meu irmão, acaba com a conversa, porra. É isso, delegado. O que é meu irmão? O que é isso? O que é que é que na massa? Lega, 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 lega. Ei, está sua mulher, não é barba de bode. Onde? Eles pegaram a rosta. Homem. Alô? Opa! Diga! Ei, tem como tu chamar aí barba de bode, por favor? Chama quem? Barba de bode! Chama aí! Deixa a respeito, haha! Ela não tem um carvonhato igual a barba de bode, né? Sou pela da... Barba de bode? Seu corvo! E barba de bode? Seu viado tá dentro do teu... Seu pela da... Viu? Deixa a respeito, seu viado sem vergonha, seu corvo sem vergonha, seu bandido, seu... Deixa de grita, amor! Chama barba de bode! Chama a... A tua mãe, não quer não? Ela não, a tua mãe? Não, barba de bode! A tua mãe, tu quer que chame ela a tua mãe? Eu vou chamar ela, viu? Ah, fala baixo, viu? Fala baixo o quê? Fala baixo o quê? Fala baixo o quê? Dá-te a respeito, menino! E respeito! E respeito o quê, cabra sem vergonha? Fala baixo por quê que eu falo baixo por quê? Seu bandido, seu vagabundo! Ai, trabalhar, seu fuleiragem, ai... Ei, cadê barba de bode, hein? Tá, tá, tá no teu c***, seu viado, seu corvo sem vergonha, seu bandido, seu... Seu... Seu vai tolo! Ai, papai... Ai, trabalhar, fuleiragem! Ai, dá teu c*** pra tu imperar, seu viado! Você também tem uma barbecazinha, não tem? O quê, fuleiragem? Corvo sem vergonha... Ai, rapi... Ai, rapi... Ai, rapi, rapi, rapi... Ai, rapi... Ó porro bruto! . Seu 거 Literally! Beijo né, pegada de arco... Vai, 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 vai em bó... Acabou por aqui, mas continuá lá no site! Vai lá, por aqui! É um cá, é um bí... É um ØXXX! . productivity e tortus! Vai, vai, vai embora! Vai, 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 vai! Vai embora! E aí